Quero aprender uma refeição maravilhosa e deliciosa para os dias frios? Então vem comigo! Vou utilizar o mix de tempero caseiro que eu já ensinei aqui para vocês. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link do vídeo aí nos comentários, tá? Esse tempero combina perfeitamente com essa refeição. Vou usar duas colheres de sopa bem cheias. Um fio de azeite. E vou deixar dar uma douradinha. Se não tiver o tempero, não tem problema. É só você refogar normalmente com uma cebola e três dentes de aros picados. Já dourou bem. Aqui eu tenho 600 gramas de peito de frango desfiado. Gostaria de saber de qual cidade você está me assistindo para eu te mandar um super beijo. Coloral a gosto. Meia cenoura descascada e ralada. E vou misturar bem. E agora vou adicionar 150 ml de água. Vou deixar no fogo médio e deixar refogando por cinco minutos. Enquanto o frango está refogando, vamos para o próximo passo da receita. Aqui eu descasquei e piquei 1 kg de batatas inglesa. Coloquei a água e deixei refogando por 20 minutos. Até ela ficar bem molinha. E vou adicionar no liquidificador as batatas juntamente com a água do cozimento. E agora vou bater bem até ficar bem homogêneo. Se seu liquidificador tiver dificuldade para bater, é só adicionar um pouquinho de água. E já está pronto. Olha como ficou bem cremoso. O frango já deu uma refogada. Olha como ficou bem sequinho. Agora é só adicionar esse caldo de batata maravilhoso. E vamos misturar bem. Vou adicionar o sal, lembrando que é a gosto. Chimichurri, que também fica bem gostoso. E vamos misturar novamente. E o super beijo de hoje vai para Dani Brito, de Manaus, Amazonas. E Zulei de Sampaio, de São Paulo. Agradeço de coração os comentários e o carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Deixe um comentário bem criativo que poderá aparecer na nossa próxima receita. Agora vou tampar a panela e deixar refogando por 10 minutos. Para pegar o sabor de todos os temperos. Meus amores, nosso caldo de batata com frango já está pronto. Olha só que delícia, está super cheiroso. E para finalizar, cebolinha a gosto. E nesses dias frios, esse caldo combina perfeitamente para você ver aquela série, aquela novela ou aquele filme debaixo do cobertor com esse caldinho. É show de bola. Olha que lindeza esse caldo de batata com frango desfiado. Super colorido, cheiroso e muito fácil de fazer. Para deixar ainda mais gostoso, vou colocar queijo parmesão ralado. E não pode faltar aquele pãozinho. Agradeço vocês terem ficado comigo até o final. Eu sou a Laura do Quero Mais Receitas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. Tchau.